Na última sexta-feira completou um ano do atentado contra a creche em Brumenau. Um homem de 25 anos pulou o muro, invadiu a creche, bom pastor, nem você sabe o número de vítimas. Nem vou entrar nos detalhes aqui porque é tão triste, gente. Depois dessa tragédia, assim como a de saudade, por exemplo, aqui em Santa Catarina, algumas outras ações, ou algumas ações, foram realizadas, implementadas, pra tornar ambientes escolares mais seguros. E ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E por isso a gente trouxe esse assunto na pauta do programa. E eu tenho prazer de conversar com uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita admiração, fala muito bem sobre o assunto, que é o Tenente-Coronel Mário Luiz Silva. Ele que é o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, localizado aqui em Criciúma. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gica. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com os seus telespectadores. Telespectadores. Aqui telespectadores, né? É, a gente está vindo na rádio. Mas então, vamos lá. Eu já lhe perguntei há pouco tempo, inclusive em uma outra entrevista, né? Sobre as mudanças. O que mudou no Estado, por exemplo, depois da tragédia em Blumenau com relação à segurança nas escolas? Houve mudança? Pois bem, a Polícia Militar sempre teve as suas atenções voltadas para o ambiente escolar. Isso muito antes de Saudade, muito antes de Blumenau, nós já tínhamos as escolas como um local vulnerável que exige a nossa atenção. Lá são pessoas vulneráveis, são jovens, crianças... Bebês, crianças pequenas, né? Bebês, os próprios trabalhadores que lá estão, professores da comunidade escolar. E são pessoas que não estão voltados para a segurança, estão voltados para o ensino, para a educação. E esses jovens, eles são vulneráveis em dois aspectos. Um aspecto da violência direta, como foi o trágico caso de Saudade, Blumenau. E também de uma violência, vamos assim chamar de indireta, que é o tráfico de drogas. São pessoas que são muito mais vulneráveis a serem cooptadas pelo tráfico do que adultos. Então, nós sempre tivemos as nossas atenções voltadas para as escolas. Nós temos alguns programas que já desenvolvemos há muitos anos, como o ProERD, que há mais de duas décadas... Temos a rede escolar de proteção, a Ronda Escolar, que é essa participação dos policiais nas escolas. E o que mudou através de Blumenau? Nós mantivemos as nossas atuações, incrementamos mais algumas, passamos a capacitar a comunidade escolar, realizando palestras, cursos, em casos de uma emergência como a de Saudade. Sim, então vocês fazem, eu achei bem legal, assim, porque vocês estão fazendo, desculpa eu interromper, mas essa espécie de consultoria e treinamento da comunidade escolar, é isso? Justamente, justamente. Nós passamos a fazer consultoria de segurança pública, analisando o prédio da escola. Alguns aspectos que quem não é afeto à área, ou profano na área, talvez não visualize. Mas para quem milita com a segurança pública, constata aquelas vulnerabilidades arquitetônicas. Nós chamamos isso de arquitetura contra o crime. Sei lá, uma árvore junto ao muro que propicia o salto para dentro do ambiente escolar. Um local onde há uma área de sombra, de visibilidade. Então, são questões arquitetônicas. E aliada a essa consultoria preventiva no prédio, nós passamos a fazer treinamentos com a comunidade escolar. Como agir em caso de uma emergência como essa? Como acionar a emergência, proteger-se? A gente fala em algumas premissas, né? A primeira é fugir, a segunda é se esconder e, se for necessário, lutar. Esse uso escalonado, ele é imprescindível. O lutar pela sobrevivência, ele não está descartado. Muito pelo contrário, faz parte do escalonamento. Primeiro, eu busco fugir. Me esconder e, não conseguindo, eu vou ter que lutar para tentar salvar a minha vida. Sim, aí a gente já viu a movimentação das escolas em ampliar muros, em contratar seguranças. Tem o botão de pânico aqui em Criciúma. De qualquer maneira, eu acho que em todo o estado, a maioria das escolas, houve então essa mobilização, né? E essa rede escolar, eu achei bem legal que vocês fizeram. Quer dizer, vocês conversam com professores, qualquer coisa que tem de errado, eles informam. É assim que funciona? Isso, a gente tem essa rede escolar, em que muito se faz com grupo de WhatsApp. A gente resolve, utiliza essa ferramenta em prol da segurança pública. E ali, esse grupo com um policial militar ali inserido, ele tira dúvidas de segurança pública para os professores. Principalmente, combate a fake news. Logo após o evento em Blumenau, nós tivemos um derrame de fake news e isso foi uma ferramenta que funcionou muito bem. Inclusive aqui, né gente, a gente conversou com o comandante Mário, você lembra muito bem, né? Com relação às escolas, que eu lembro que naquele dia, nos grupos de mães, todo mundo apavorada. Ah, porque vai ter um atentado conjunto em todo o estado, o estado da Catarina era fake news, né? E a gente trouxe aqui o comandante para desmentir essa informação. Mas isso gera pânico, medo, né? Gera, gera. Aquele fatídico dia, a primeira pessoa que me entrevistou, inclusive, foi você. E o nosso grande problema, além da crise que houve no Blumenau, evidentemente, foi o sentimento de insegurança que passou a permear por todo o estado. Porque as pessoas se sentiram inseguras, porque é um fato trágico que nos comove. E aliado a isso, houve um derrame de informações falsas, as ditas fake news. Vai ter um novo atentado em uma nova escola. Isso é um jogo que está sendo feito de forma concatenada em vários ambientes escolares. A comunidade escolar, os pais, ficaram empolvorosos e com razão. Então, nós procuramos criar alguns mecanismos para combater essas fake news, o que é muito, muito extremamente fácil. Que é importante, né? E assim, comandante, nós estamos falando de uma violência contra a escola, contra o patrimônio, contra os estudantes. Mas violência dentro da escola, bullying. Você tem o ProEd, que é um programa maravilhoso, que trabalha a prevenção. A questão do bullying, que provoca situações de violência dentro, entre os estudantes. Como é que está isso? Pois é, nós estivemos falando do bullying. Bullying é o, talvez seja a violência do momento, né? E nós tivemos o dia de combate ao bullying, foi uma semana, né? Sim, sim. Bullying é algo muito específico em tema de violência. Até bastante interessante essa fala, porque agora, nesse ano, em janeiro, dia 12 de janeiro desse ano, foi promulgada a lei 14.811 de 2024. Vejam, há quatro meses, criminalizando o bullying, trazendo o bullying sobre a rúbrica de violência sistematizada, artigo 146A do Código Penal, levando isso para o direito penal. O combate ao bullying através do direito penal. Eu tenho as minhas ressalvas quanto a isso. Eu entendo que essa violência sistematizada não deve ser combatida pelo direito penal. Isso, talvez nem pelos órgãos de segurança pública isso deva ser atuado. Só uma pequena pausa, porque, no caso, a polícia seria a pessoa que estaria ali para cuidar dessa situação, diante disso. É, eu estaria vendo um bullying, a prática do bullying, ou como se dizia em outras gerações, a pegação de pé. Sim. Isso sendo um crime, a pessoa vai ser presa por isso, o jovem vai ser preso. Eu vejo que isso foi muito infeliz por parte do direito penal, porque, vejam, em regra são condutas praticadas por adolescentes, que não nem respondem pelos rigores do Código Penal. Então, eu vejo que foi muito infeliz. O bullying é um problema, isso é um problema contemporâneo, mas ele deve ser combatido através de outra forma, através de conscientização com pais, com a comunidade escolar, sistemas escolares, políticas públicas escolares, de demonstrar o quão é nefasta essa prática e não eu levar para uma conduta criminosa. Isso, acho que um pouco míope essa visão do legislador em punir o autor, aquele que pratica bullying através do direito penal. Hoje está tudo tão subjetivo, tem questão de segurança jurídica, tem falta de fiscalizadores, tem internet para potencializar essas fake news e essas coisas, então, realmente, o assunto é sério, pessoal, né? Eu acho que, diante de tudo, só para finalizar rapidamente, comandante, a questão da saúde mental é importante. Isso ajuda também na segurança pública, né? Porque saúde mental é... todos têm que estar bem, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Saúde mental hoje, talvez seja o mal da nossa geração contemporânea, seja a saúde mental. E é claro que isso reflete na segurança pública, né? Os distúrbios psíquicos ou até a falta de lastro mental para conduzir as suas ações, para ter de forma consciente sobre essas ações, reflete inevitavelmente na segurança pública. Para viver em sociedade, né, pessoal? É isso aí, a gente está de olho, né? Está de olho e foi muito bom receber aqui o comandante, o tenente-coronel Mário Luiz, que sempre fala bem que está de olho, está comandando há quase... vai fazer dois anos esse ano, né? Um ano e meio. Um ano e meio, é, lá em dezembro, dois anos, né? Volte sempre e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar falando de segurança pública para a comunidade. Eu costumo dizer que nós, gestores de segurança pública, devemos prestar conta para a sociedade que nós estamos fazendo. Agradeço o convite e fico sempre à disposição.